É isso. Prefeito, vamos falar sobre obras emergenciais. O senhor me corrija se eu estiver errado com os meus números aqui. De setembro de 2021 a dezembro de 2023, a Prefeitura contratou 140 obras emergenciais destinadas a córregos de margens. Foram 2,2 bilhões de reais, equivalente a dois terços de toda a verba empenhada no período para iniciativa de combates a enchentes. Não seria mais produtivo que essas obras fossem mais estruturantes em vez de tantas obras em caráter emergencial? Por que essa opção, que é uma opção diferente do que Bruno Covas adotava quando era prefeito? Não é uma opção diferente, isso não é uma opção, já falei isso, é tão bom que você pergunte. A obra emergencial não é algo que você gere uma emergência porque você quer. A emergência surge porque ela surge. Então, é importante colocar para as pessoas o seguinte, quando que acontece uma obra emergencial? Vamos colocar esse ponto. Quando você tem uma situação de risco. Você está ali com uma casa num morro que tem o risco de desabar, então você tem que fazer a contenção daquele morro. Você tem uma casa na beira de um córrego que tem o risco dela cair, então você faz ali uma obra para salvar aquela vida. Você tem uma rua que abriu uma cratera, você tem que fazer aquela obra rapidamente. O que é importante as pessoas saberem? Existe toda uma legislação que rege sobre obras emergenciais. Não é algo que o preço é colocado de qualquer forma, existe um critério e o critério ele é acompanhado pelo Tribunal de Contas do município, pela controladoria, pelo Ministério Público, existe uma legislação específica e é feito o valor dessa obra baseado numa tabela da FIP, aquela fundação que a gente a reconhece de bastante credibilidade, que a gente usa até tabela de carro para comprar a preço. Então, os profissionais daquela instituição independente estipulam o preço básico e a contratação do serviço é feito naquele preço estipulado pela FIP e ainda assim é solicitado que as empresas cadastradas anteriormente, que têm capacidade técnica, que elas têm um pré-cadastro, elas dêem um desconto sobre aquele valor. A gente não é falta de planejamento? Tem que adotar essa estratégia de obras emergenciais, tantas obras emergenciais assim? Eu não diria que seja a falta de planejamento. A gente não tinha, por exemplo, o plano diretor de drenagem. Agora eu tenho, eu não tinha, agora eu tenho. Com os cadernos de drenagem, já estão com quase 100% todos prontos. É um material gigantesco, a gente fez uma contratação de um instituto da USP para fazer junto com a gente o plano diretor de drenagem. A gente não tinha dinheiro lá atrás. Hoje a cidade está com uma capacidade de investimento. Lembra que eu falei aqui, o maior investimento que São Paulo já teve fora o período que eu estou, foi 2020 de 4 bi, 4.1 bi. Esse ano eu vou fazer um investimento de 18 bilhões de reais. Tem a questão das mudanças climáticas. A gente fala muito de resiliência, de mudança climática. Hoje você tem um volume de chuva muito maior no espaço de tempo menor. E tem um dado que é o mais importante de todos. Primeiro que tem critério, tem rigidez. Não é como os adversários ficam falando. Existe todo um regramento. Essa situação, em qualquer situação, se alguém cometer algum deslize, algum erro, ele vai pagar por isso. No meu governo, não tenho dúvida que continuarei sendo super rigoroso. Agora, o que tem de importante nesse processo todo? Todos os anos anteriores, a gente teve óbitos no período grave de chuva. A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo no mundo inteiro. Esse ano, a gente, graças a Deus, não teve um óbito. Porque quando eu fui lá em Sapopemba, no Corredor da Morte, que várias pessoas já morreram lá, porque eram somorros, e as casas eram construídas, chovia e desbarrancava. Acho que você esteve lá comigo, né, Muriel? Você esteve lá, né? E aí, a gente poderia ir lá e as pessoas passarem a chamar aquele Corredor da Morte em Corredor da Vida. E aí, você toma café, fa chuchu, come bolo. Porque as pessoas falam, puxa vida, o prefeito está aqui, e ninguém mais vai ter sua casa aqui deslizando. As pessoas precisam sentir isso. As pessoas que estão nos assistindo, você precisa entender isso. Quanto custa uma vida? Olha para alguém que você gosta, que você ama, e imagine se tem preço. Não tem preço, gente. Então, às vezes, as pessoas querem, por uma questão eleitoral, me criticar porque eu fiz. Tem coisas, para você ter ideia, BRT Rádio Aérea, vou fazer o BRT Rádio Aérea. Fiquei mais de um ano para fazer essa licitação, gente. O Piscinão da Moca, um tempão. Agora que eu estou fazendo o Corredor do Imirim, Amador Bueno, Itapcirica, Interlagos, mas demorou um tempão para eu conseguir fazer. Se eu fosse esperar um tempão para fazer um ano, dois anos, o meu coração não ia me permitir viver com tranquilidade, pôr a cabeça no travesseiro, saber que eu tinha um dinheiro para fazer, e a pessoa morrendo. Não pode ser assim. Uma administração tem que ter coração, tem que ter o cuidado com as pessoas. Se eu tiver a capacidade de elevar a cidade para uma capacidade de investimento, colocar dinheiro no caixa para poder atender a população mais pobre, porque essas obras é tudo na região pobre. 95% é lá para a pessoa pobre. E a gente fez, pega lá no córrego do Torresmo, Itaí Paulista, o que era e o que é. Como era bom a CNN fazer uma matéria? O que era? Porque todas essas obras têm um relatório fotográfico do que era e como é. Vai lá a Defesa Civil e vai o Engenheiro da Prefeitura. Pessoal, olha que é importante. Foi bom o Pedro me perguntar. Essas obras, o Engenheiro da Prefeitura e a Defesa Civil, ela é acionada, eles vão até o local, tem hora que eles falam, não, não precisa, não tem risco, não vai ser obra emergencial. Aqui tem risco e é necessário. Faz um laudo fotográfico, faz um laudo do engenheiro, comunique o Tribunal de Contas, faça a contratação de acordo com as normas e com a lei, só que no processo mais rápido. É isso, não tem nada de legalidade, não tem nada de errado nisso. O que tem só é o seguinte, é uma gestão que cuida das pessoas e que dá valor à vida das pessoas. O TCM questiona, só para encerrar esse tema, o excesso de gastos com obras emergenciais. Como a gente está aqui numa conversa, as pessoas não entendem técnicamente, posso dar um exemplo concreto sobre o TCM nesse caso? T5, você acompanhou, você estava no Estadão, se não me engano, na época. O que é o T5? É aquela ponte que colapsou, o Bruno Covas era o prefeito em 2019, ela colapsou, parou a cidade. É verdade ou não é? Parou a cidade. O que diz o laudo do TCM? Que o Bruno fez obra emergencial lá, naquela obra. Tem dúvida de que era emergencial você resolver aquele problema? Não tem dúvida de que era emergencial. Não dava para ficar um ano licitando aquilo, não dava, tinha que fazer rapidamente, com o preço correto e tal, para poder tornar a cidade normal. O relatório do Tribunal de Contas dizia que foi criado uma emergência. Então, a gente precisa ponderar. Não se governa numa sala com ar-condicionado. Você tem que governar com seriedade, com combate à corrupção, com a controladoria forte, que nem eu estou fazendo, mas ver na necessidade das pessoas. É importante. Tomar decisão também é saber ser prefeito. Prefeito, mas essas burocracias, elas são chatas realmente, mas elas existem por alguns motivos, inclusive por uma maior transparência. O que a gente está falando aqui também é de que os gastos com as obras emergenciais superaram dos seus antecessores. E aí eu não estou falando de um, de dois, estou falando de quatro. Kassab, Haddad, João Doria, Bruno Covas, com obras emergenciais. Até uma reportagem do UOL fez o levantamento e apontou que 223 dos 307 contratos teriam indícios de combinação de preços entre as empresas nessas obras emergenciais. Não atua o Ministério Público está investigando esse caso. Também quero te ouvir sobre isso. Lógico, tem que investigar. Porque a sua fala, Morião, como você sempre faz e conduz, por isso que eu tenho tanto carinho por você como profissional, a matéria diz que as empresas teriam combinado o preço. Se as empresas combinaram o preço, elas vão pagar por isso. Preço do desconto, não é o preço, qualquer preço, tá, gente? Foi estipulado o preço, tabela da FIP, e aí a gente falou assim, eu tenho esse preço, me dá um desconto para você levar, para ficar mais baixo ainda o preço. Para o par da Prefeitura foi isso. Está aqui estabelecido o preço, me dá mais desconto. E teriam, teriam, talvez aí existe essa suspeita de que as empresas teriam combinado o desconto. Não é o valor da obra, é o percentual do desconto. E está sendo apurado. Como tudo na Prefeitura, tudo é apurado. Esse é um processo normal. Vai para a controladoria, se apura. E se alguém cometeu? Nesse caso, não é nem a Prefeitura, gente. Seriam, hipoteticamente, as empresas que estão sendo apuradas. Se for comprovado isso, as empresas vão pagar por aquilo que elas fizeram. Agora, você falou assim, fez mais obras do que os demais. emergenciais. Acabei de falar aqui, se eu não vou ter 18 bi de investimento, quanto que o Haddad fez de investimento? O senhor atribui, então... Você quer ver uma coisa? O Haddad, de 10 propostas da saúde, 9 ele não entregou. Relatório do Tribunal de Contos do Município. De 10 propostas, 9 ele não entregou. Mas, perfeito, o senhor então está dizendo que o senhor só tem mais obras emergenciais que os seus adversários, porque o senhor gastou mais, porque senão o senhor teria menos. estaria... Porque a grande questão das obras emergenciais, prefeito, não é se ela precisa ser feita no susto ou não. É a dificuldade de fiscalização, porque o processo é mais rápido, não segue os mesmos trâmites burocráticos. É aí que está. Mas, Clarissa, pelo amor de Deus, Clarissa, se você é a prefeita de São Paulo, a Defesa Civil fala assim, tem uma situação aqui que pode morrer gente. Eu faço ou não faço? Você vai falar, deixa eu morrer? A Clarissa não está dizendo para o senhor não fazer a obra, mas a questão é que há, segundo o Tribunal de Contas, indícios de preços combinados. Vamos ser verdadeiro com o telespectador. Tem uma situação, tem risco de vida da pessoa. Você vai deixar? Eu não. Eu também não. Mas a gente quer que seja fiscalizado, prefeito. Lógico, eu também quero. Lógico, é o meu nome que está ali. Eu sou o responsável pela cidade e é por isso que eu chamei mais pessoas da controladoria, por isso que em todos os sistemas. O que é importante e o jornalismo sério que vocês fazem, a gente precisa colocar para as pessoas de que isso tem uma regra, tem uma legislação, tem todo um rito. Não é assim como os meus adversários políticos. Porque o adversário político poder cometer uma irresponsabilidade dessa, não é legal, mas a gente sabe como é que eles são. O jornalismo, a gente espera que tenha uma transmissão para as pessoas daquilo que é. Vocês não podem falar para as pessoas que é feito de qualquer jeito, porque não é e vocês sabem que não é. Vocês precisam colocar para as pessoas o que é. O que é é o seguinte, tem uma legislação, é acompanhada pelo Tribunal de Contas, é acompanhada pela controladoria, não existe nenhuma, nenhuma, nada com relação à questão de valor errado, de preço errado, de superfator, não existe nada sobre isso. Depende, vocês fazem aqui um questionamento para mim que pode ser alvo de corte dos adversários, não está na onda dos cortes, é importante deixar isso claro, não existe absolutamente nada com relação a superfaturamento, a irregularidade para a prefeitura, o que existe é uma suspeita que talvez as empresas tivessem combinado o desconto, o rito do processo ele foi feito, a gente tem que comunicar ao Tribunal de Contas antes, quem determina é um laudo muito sério da defesa civil e gente, se algum, quantos funcionários tem a prefeitura de São Paulo? Tem mais de 300 mil, se algum cometer algum erro, ele vai pagar, eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou ser o primeiro a cobrar, agora é isso, agora nós estamos falando de 7 mil obras, 7 mil, quem fez 7 mil obras? Quem fez? Agora, nesse momento, estão acontecendo, que horas são? Estão acontecendo, independente da hora, estão acontecendo, 1.425 obras estão acontecendo agora, só aquelas acima de meio milhão de reais, eu vou voltar a repetir, agora, está acontecendo, só obras acima de meio milhão de reais, 1.425 obras. Agora que a eleição começou ou já começou? eu fiz mais obras, Pedro, no ano passado do que esse ano, eu sabia que você ia me perguntar, eu não tinha dúvida, outra coisa que eu garanto para vocês, as pessoas, ah, o prefeito Ricardo não está fazendo obra agora para a eleição, não, 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 7 mil obras, eu vou entregar esse ano em torno de 2 mil, as outras a gente fez nos anos anteriores, eu tive realmente uma desaceleração no primeiro ano, 2021, por que gente? Eu não tinha as licitações prontas, não tinha o dinheiro em caixa e teve pandemia, você pega o recap? O plano de metas se estava em torno aí de mil obras, agora já são 7 mil. 7 mil? Oh, bom, olha aqui, jornalista, vou outra coisa. Mas prefeito, a Muriel está me lembrando, a Muriel está me lembrando que no plano de metas tinha o acompanhamento de mil e poucas obras, eu vou entregar 7 mil obras. Mas prefeito, se...